Ele colocou um novo cântico na nossa boca. Grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. A volta de Jesus, irmãos, não é uma tapinha. Ele diz que para os discípulos deles no momento que estava prestes a cruz do Calvário. Ele falou para os discípulos que estavam meio desesperados. Ele falou assim, não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se fosse assim, eu não teria exudido. Eu vou preparar lugar e voltarei. Então, irmãos, a bem-aventurada diferença que nós precisamos ter é aguardar a volta de Jesus, irmãos. O céu, irmãos, é um lugar que está preparado para aqueles que amam a vinda do Senhor. Então, nós precisamos, irmãos, essa promessa. Nós não podemos abrir mão. Nós temos que estar viva nos nossos corações. Que breve. Nós estaremos com o corpo reto, irmãos. Um corpo semelhante ao de Jesus Cristo. Onde nós estaremos encontrando com Ele aí na dimensão espacial ali. Onde nós estaremos sendo galardoados. Para depois nós adentrarmos nas bodas do cordeiro com Ele. E depois nós voltámos e reinámos com Ele mil anos aqui nessa terra. Então, nós não podemos abrir mão, irmãos. Paulo, quando estava preso, ele escreveu naquela epístola de alegria dele, irmãos. Ele falou, irmãos. Se fosse para dar fruto, ele queria viver aqui nessa terra. Ganhar alma para o reino do Senhor. Mas ele falou assim, para partir, para estar com o Senhor, é muito melhor. Então, esse lugar que tem preparado para nós, irmãos. Nós precisamos estar com a nossa esperança viva, irmãos. Aguardando a volta de Jesus. Paulo escreve lá em Testamento 6, capítulo 1, versículo 9 e 10. Nós precisamos estar servindo a Ele. É o que vocês estão fazendo aqui nessa noite. Mas a outra promessa, irmãos. Não adianta só servir. Nós precisamos de continuar aguardando a volta dEle. É uma promessa, irmãos. E Deus é fiel. E Ele prometeu voltar. Então, irmão, dia e a hora, nós não sabemos. Ele falou para os discípulos que engenharam e oramem. Porque o dia e a hora que o filho do homem vai voltar, nós não sabemos. Por isso, irmãos, que nós devemos estar preparados. Não vai dar tempo de preparar. Então, você que está aqui nessa noite. Se não fez um conserto com o Senhor Jesus. Se não aceitou Ele ainda como seu Salvador. Aceita Ele. Porque Ele pode voltar nessa noite, irmãos. A vinda do Senhor está mais próxima de quando nós aceitamos a fé. Então, a qualquer instante, esse Deus maravilhoso vai resgatar essa igreja. Que aceitou o sacrifício dEle na cruz do Calvário. Então, deixo essa palavra introdutora aqui para os irmãos. Seja fiel. Fiel. Até a morte. E para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus abençoe. Amém. E para que ninguém tome a tua coroa. 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 E para que ninguém tome a tua coroa.